Agora que você já é nosso cliente, já assinou a procuração e o contrato, você quer saber como que vai ser o seu processo. Toda a documentação, toda a informação que você passou para a gente vai para o jurídico. Nós temos uma equipe especializada em direito trabalhista e previdenciária que vai tratar do seu caso. Eles vão receber todas as informações que você passou no atendimento que você recebeu. Os documentos e as informações, elas são a sua história, são a história do seu processo. Muitas vezes, quando a gente vai elaborar a petição inicial, a gente percebe que faltou alguma informação ou algum documento que é essencial para você ganhar o seu processo. E aí, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você e vai solicitar a informação ou o documento que a gente entende necessário. E todos os processos, antes de serem distribuídos na justiça, passam por uma das duas sócias, seja por mim ou seja pela Carolina. A responsabilidade referente ao processo, ao processo que você entregou para mim ou para a Carolina, é nossa. Não se preocupe em fornecer as informações e os documentos para a nossa equipe. Eles são especializados em direito trabalhista e previdenciário e vão cuidar do seu caso com técnica e responsabilidade. Agora, e o que vai acontecer depois que o seu processo vai para a justiça? Bom, o seu processo vai para a justiça e você vai receber o número dele para que você mesmo possa acompanhar o seu processo e o andamento dele. Saiba que a gente faz questão de total transparência com você. Então, você vai sempre saber o que está acontecendo no seu processo. Além disso, nós também temos uma equipe que fornece as informações para você, caso você não queira acompanhar pessoalmente o seu processo. Basta que você nos ligue ou mande mensagem para o 6799-642-0399 e toda a documentação e informação que você tem sobre o seu caso, depois que o processo vai para a justiça, você também tem que nos enviar. E aí você vai utilizar o e-mail contato arroba arraizadvogados.com.br. Bem, alguns processos exigem audiências e perícia. Você deve saber se no seu caso tem a necessidade de perícia ou não. Por exemplo, um processo de benefício por incapacidade tem perícia. Um processo trabalhista que você alega doença ou acidente de trabalho tem perícia. Um processo trabalhista que você alega insalubridade ou periculosidade tem perícia. Mas você vai ser comunicado com antecedência sobre a perícia, a data e como você deve agir, o que você deve levar, a documentação que você precisa portar. Tudo isso você vai receber informação antes da data da perícia. Mas além disso, alguns processos exigem uma ou duas audiências. Normalmente a primeira audiência é uma audiência de conciliação, em que você não leva testemunhas e você só vai para verificar se há possibilidade ou não de acordo. Isso acontece muito na área trabalhista. A segunda audiência já é para você provar os fatos que você alegou, provar tudo aquilo que você disse no dia do atendimento por nós e que a gente levou para o juiz, para o conhecimento do juiz. Não basta a gente narrar os fatos com uma petição muito bonita, cheia de jurisprudência. Não, é preciso provar o seu direito. E a prova do seu direito você faz por testemunha, você faz por documentos, você faz por perícia. Então todas as provas que você tiver relacionadas ao seu caso, você deve passar para a gente, para que a gente possa avaliar se vai ou não levar ao seu processo. Então durante a tramitação do seu processo, que pode levar às vezes seis meses, um ano, dois, três, a depender do caso, você precisa manter o seu advogado sempre informado a respeito de todos os acontecimentos relacionados ao direito que você está buscando na justiça. Então vamos dizer que você tem e alega uma doença que te incapacitou. Se você permanece fazendo o tratamento e é o que você deve fazer, você precisa também fornecer a documentação desse tratamento para o advogado, para que a gente possa levar até o juiz, para que ele verifique que você continua fazendo o tratamento, que você continua incapacitado. E o que você pode levar? Você pode levar, por exemplo, documentos relacionados à fisioterapia, exames médicos como tomografia, ultrassonografia, relatórios médicos, atestados médicos. Então tudo isso são informações e documentos que a gente precisa levar para o juiz, para que ele tenha conhecimento da sua situação, que ela perdura, que sua incapacidade perdura. Agora que você é cliente do Arraiz e Centena Advocacia e você sabe que a gente tem todos os canais abertos para te receber, não deixe de mandar as informações para a gente, para que a gente possa fornecer para o juiz. E além disso, se você mudar de telefone ou de endereço, você precisa nos comunicar, porque o advogado tem uma obrigação de informar o juiz toda vez que o seu cliente muda de endereço, de cidade ou de telefone. Tá bom? Então, até mais!